Bom dia! Não deseje aquilo que pertence a outrem. Não queira enriquecer à custa de outra pessoa. Tudo que é seu por direito divino, lhe há de chegar às mãos, na hora oportuna. Nem mais cedo do que deve, nem com atraso. Na hora exata, você receberá aquilo que merecer. Portanto, trabalhe confiante no Pai, pois não cai um fio de cabelo de sua cabeça sem a permissão dele.